Se tu quer receber em dólar pelo clique que é dado nos links que tu compartilha nas tuas redes, esse é o vídeo certo pra ti. O Shirtfly foi recentemente atualizado e se tornou uma das melhores plataformas pra encurtar link e ganhar em dólar por clique. Então, vamos pro vídeo! Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o LeoTechGuy e se tu tá querendo monetizar o clique nos teus links que tu compartilha aí pelas tuas redes sociais, a gente vai ver agora o Shirtfly, que é uma das melhores ferramentas pra encurtar link, ganhar por clique e ainda por cima ganhar em dólar. Então, vamos conhecer a plataforma e ver como é que a gente faz pra gerar os links nela. Eu já tô com a plataforma da Shirtfly aberta aqui no meu computador, então, ela teve uma grande atualização recentemente, inclusive quem utilizava ela vai precisar atualizar todos os links que tinha, porque eles não migraram os links antigos pra plataforma nova. Isso é uma coisa que eu tô fazendo com meus links, porque eu utilizo essa plataforma pra justamente ser monetizado quando eu tenho um vídeo gratuito aqui e preciso ter uma monetização adicional pra ajudar com os custos aqui do canal. A gente tem aqui, então, um dashboard, onde a gente tem aí o número de cliques que os links vêm recebendo por dia e quantos são os ganhos em relação aos cliques recebidos. Temos também aqui as visualizações desses cliques que foram gerados e um custo por mil, em média, do que é pago em cima das visualizações. Então, muito provavelmente, esse CPM aqui vai variar de nicho pra nicho e a forma como vocês utilizarem esse encurtador vai mudar consideravelmente o CPM que vocês vão receber e também o país onde esses links estão sendo clicados, porque a publicidade que é colocada dentro das páginas do Shirtfly, que são as páginas intermediárias, elas acabam rodando em função das pessoas que estão acessando e de onde elas estão acessando, tá legal? Aqui, então, nós temos a seção dos links e temos também aqui a seção de como criar esse link. No caso da plataforma nova, ele não está aceitando utilizar o hífen entre os links e as palavras-chave que a gente usa pra construir esse link, tá? Então, isso vai causar, eventualmente, um erro, mas tirando os hífens, o link vai ser gerado automaticamente. Vocês vão pegar, então, o link longo de vocês, vão colar aqui nesse campo e vocês vão poder, nas configurações avançadas, escolher, eventualmente, um domínio diferente caso eles disponibilizem esse domínio e aqui no alias, vocês vão colocar as palavras-chave de vocês sem hífen e sem espaço pra gerar o link. Então, preenchido aqui, vocês clicam aqui em encurtar e ele vai gerar o link pra vocês. Fechando aqui, então, depois o que vocês vão fazer é juntando um dinheiro razoável aqui, isso quer dizer, no mínimo, 5 dólares, vocês vão poder fazer o saque desse valor. Eu já fiz algumas vezes esse saque e ele pode fazer por diversas ferramentas. Então, a gente vai vir aqui em withdrawals, que são as retiradas, clicando aqui em retiradas, a gente vai poder colocar ou um endereço de carteira USDT usando a rede da Tron, que é uma carteira que existe dentro da Binance, por exemplo, ou colocando aqui um PayPal de vocês, que daí vocês recebem pelo PayPal. A diferença é que pra receber em USDT, a gente precisa de, no mínimo, 15 dólares e pra receber em PayPal, a gente precisa de, no mínimo, um saldo de 5 dólares pra receber esses valores. O ShortFly é uma das opções de encurtador de link que paga por clique, ele é bom porque ele paga em dólar e se vocês forem fazer o cadastro de vocês, façam com o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, que vocês também vão estar ajudando o canal. Então, se esse vídeo ajudou vocês, já deixem o like, segue o canal, porque viram muitos outros vídeos legais dando dicas de tecnologia e inovação. E caso vocês tenham alguma sugestão de encurtador de link, deixem aqui embaixo também na descrição, porque eu vou querer conhecer e eu posso futuramente também trazer um vídeo sobre ele aqui no canal. Por hoje é isso então, e até o próximo vídeo.